Sempre achei que minha mãe tinha morrido até o dia em que perdi meu pai. E ela apareceu. Você vai confiar, você vai acostumar. Só te peço uma chance, tá, meu amigo? Vim morar no Rio com a Zoe. Ela tem sido bacana comigo. Você que é tão sensível, será que você não consegue perceber que tem alguma coisa errada? Aqui eu também reencontrei minha tia Judite. Mas ela e minha mãe se odeiam, se acusam. Eu amo demais a minha filha. Você não ama ninguém, Zoe. Não ouve essa cobra, Maíra. Cobra é você. Cala a boca, Jararaca. Cala a boca, Jararaca. Tá difícil de saber em quem acreditar. A Judite vai ser perigosa mesmo. Porque a Judite pode contar pra Maíra um monte de coisas. Dia 4. Depois de Terra e Paixão, estreia Todas as Flores. A novela de grande sucesso do Globoplay, agora na Globo. Tchau.